Miguelzinho! Ô, gente! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Acompanhe outra metade, saudade Juntar com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite, de dia, essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite, de noite, de dia, essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade Não mereço essa saudade A falta que você me faz Miguel Gio Não mereço essa saudade